Olá, meninos e meninas do quinto ano de Feira de Santana, olha só para a Vanessa novamente para estudarmos, para aprendermos em mais uma videoaula. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, nossa aula agora de linguagens e nós vamos estudar sobre texto de divulgação científica. Olha só, que gênero textual aí tão interessante. Uma videoaula aí anterior, não é? A Pro já até mostrou a vocês, trouxe um texto de divulgação científica, iniciou a fala, né? Observando as características e os objetivos desse gênero textual. Mas agora, esta videoaula, ela é direcionada a entendermos com mais detalhes e observarmos também as características e a estrutura desse gênero textual, aprendendo aí como é que ele é produzido, qual a sua intenção, de que forma ele é divulgado e mostrado para as pessoas, né? Como é que a gente observa esse texto e entende esse gênero textual. Então vamos lá conhecer o gênero aí textual, texto de divulgação científica. E antes de começarmos a observar as características, a prova vai iniciar essa aula aí com apreciação de um vídeo, para chegarmos então no assunto relacionado ao texto de divulgação científica que nós vamos aí fazer a leitura daqui a pouco. Então preste atenção no vídeo, ó. Se chama aí Animais do Brasil. Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre alguns animais aqui do Brasil. O nosso país é um país muito grande e tem muitos animais diferentes. Hoje nós vamos conhecer quatro desses animais. Aqui, nessas duas figuras, nós vemos dois animais que existem aqui no Brasil. Esses dois animais têm uma coisa em comum, os dois se alimentam de frutos, porém, a arara azul também se alimenta das sementes dos frutos. E o macaco cochil preto também se alimenta de flores e também de alguns insetos. O macaco cochil preto vive na Amazônia e é um animal que está ameaçado de extinção por conta da caça. Os caçadores caçam esse animal para retirar essa cauda grande e peluda que ele tem, que eu estou circulando. Essa cauda parece um espanador de pó e eles vendem essa cauda como espanador. A arara azul é uma ave que vive no Pantanal. E uma curiosidade sobre essa ave é que ela forma famílias para a vida toda. Depois que um casal se junta, eles ficam juntos a vida toda, mesmo depois que os filhotes crescem. Um outro animal que nós vamos falar é o tatu bola. Esse animal vive na caatinga e ele se alimenta de pequenos insetos, como, por exemplo, a formiga. É um animal que também está ameaçado de extinção, também por conta da caça. Os caçadores caçam esse animal para comer a sua carne. E uma curiosidade sobre ele é que, quando ele se sente ameaçado, ele se enrola formando uma bolinha, em vez de fugir. Isso faz com que ele se torne uma presa muito fácil para os caçadores, infelizmente. E o último animal que nós vamos conhecer é essa ave que se chama ceriema. A ceriema vive no cerrado e ela se alimenta de roedores, insetos e também de cobras. Como ela se alimenta de cobras, os fazendeiros gostam muito de mantê-la por perto. Em alguns lugares, eles chamam essa ave de guardiã das fazendas. Essa ave pode ser vista em casais. Ela também forma casais, assim como a arara azul. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Pronto, ao observarmos aí o vídeo, a gente já começou a entender um pouquinho, né? Sobre o que a prova vai falar agora, que é a questão dos animais. E a gente observou ali quatro animais que fazem parte aí da fauna brasileira, que vivem em regiões diferentes do Brasil, em espaços, em ambientes diferentes, cada um com as suas características. E agora, para trás, a imagem e uma pergunta. Quem aí gosta dos animais? Então, olhem só. É comum, né? A relação aí do homem com os animais é algo muito antigo. Então, os homens convivem, vivem com os animais há muito tempo atrás. E aí, existem animais que esse relacionamento ficou muito próximo, porque convivem num ambiente, às vezes, da casa da pessoa, como o gato, o cachorro e outros animais que as pessoas têm aí como animais domésticos. Além disso, existem os animais que fazem parte aí das criações, né? Para o consumo, o próprio consumo, também para a comercialização. Então, os animais, eles costumam ser aí classificados em diversos grupos. Animais domésticos, também aí animais ligados à pecuária, né? Os animais que estão ligados à criação, para o consumo e para o comércio. E aí, a gente observa também grupos de animais, por exemplo, animais selvagens, que são os que vivem de forma isoladas, né? Dentro do seu ambiente natural e que não têm o contato aí de convívio com o ser humano. Mas quando a Pró coloca aí quem gosta dos animais, a gente observa aí toda essa importância que a relação com os animais tem para a nossa vida. Principalmente com aqueles animais que nós podemos conviver diariamente e estar presente aí nas nossas ações, no nosso cotidiano. A Pró trouxe na imagem aí alguns animais que são mais fáceis, né? De nós convivermos e observarmos aí ao nosso redor. Principalmente quem mora aí numa fazenda, quem mora na roça, quem mora numa chácara ou tem a oportunidade de visitar esses locais, né? Quando dá certo. Mas aí, novamente, a Pró traz outro animal. Um animal que faz aí parte do nosso cotidiano, porque é comum, faz parte aí do nosso ambiente, do nosso habitat, da nossa região. E que é comum, às vezes, a gente ver esse tipo de animal. Não assim na cidade, né? Não na sede, por exemplo, aqui do município. Dentro aí do centro, da grande circulação de pessoas, de carros, né? Mas se a gente se distanciar um pouquinho aí para algum terreno baldio, para um local onde tem lixo, ou então para os distritos, para a parte onde tem aí alguma área verde, uma estrada. Às vezes, até no próprio asfalto, né? Nas próprias rodovias, mas que tem mato, tem tipo de vegetação. Mas nas proximidades, sem muito aí construções, a gente já consegue observar este animal, que é o urubu. E aí, quando a própria pergunta, quem gosta de animal, eu tenho certeza que nessa lista aí de vocês não vai aparecer esse animal. Porque a reação ao ver um urubu, normalmente é de medo ou de nojo, né? Diante daquilo que a gente observa entre os hábitos do urubu. A gente tem nojo aí, principalmente nojo, por conta do que ele se alimenta. Então, é comum, né? Ter essa reação ao ver, até ao ver aí a imagem. Eu sei que muitas pessoas podem ter tido aí a reação de dizer, ah, meu Deus, vixe, um urubu. Aí agora a Pró chegou onde ela queria chegar. A Pró está falando aí de animal e chegou no urubu. Por que a Pró está mostrando a fotografia do urubu? Você já parou aí para se perguntar, para pensar? Porque aí dentro, né, dos objetivos da aula de hoje, que é estudar aí sobre um texto de divulgação científica, a gente vai ter informações justamente sobre esse animal, sobre o urubu. E a gente vai entender, né, que muitas vezes a falta de conhecimento faz com que a gente concorde ou discorde de algumas coisas por não saber. Então, antes da gente dizer aí que o urubu não presta, que o urubu, ah, eu tenho nojo, eu não quero nunca que o urubu exista, eu quero que todos os urubus desapareçam, vamos fazer a leitura agora de um texto de divulgação científica e conhecer um pouquinho mais sobre esse animal, tá certo? Então, esse texto aí que faz parte da nossa leitura do dia é um texto de divulgação científica, publicado aí na Ciência Hoje das Crianças, e aí tem como título Um Ajuda dos Urubus. Pelo título a gente já começa a perceber, né, e vai falar algo aí que de repente muitas pessoas desconheçam sobre esse animal. Aí novamente a prova é fazer a leitura, você pode acompanhar silenciosamente, ou também, né, falando em voz alta e aí desenvolvendo a sua oralidade. Então, vamos lá. Para muitos de nós, os urubus sinalizam mal a goro, ou, diz a tradição, que vai chover no dia seguinte. Mais cientistas da Universidade Nacional Maior de São Marcos, no Peru, veem nesses animais possíveis aliados na fiscalização do despejo clandestino de lixo. Por isso, tem utilizado os urubus para localizar lixões na cidade de Lima, capital do país. O projeto está baseado numa característica do comportamento dessas aves. Para buscar alimento nas grandes cidades, elas costumam se aproximar de regiões onde há muito lixo acumulado. Essa foi uma forma de os urubus se adaptarem ao ambiente urbano, conta o biólogo aí, Weber Novaes, da WGN Consultoria Ambiental. Na natureza, os urubus se alimentam de matéria orgânica em decomposição, e o lixo que o ser humano produz, acaba se tornando algo próximo disso em seu novo habitat. Justifica. Outro fator importante para a escolha desses animais foi a grande distância percorrida em seus voos diários. Sem bater asas, por se aproveitar das correntes de ar, o urubu pode voar até 200 quilômetros por dia e nem gasta muita energia, afirma Weber. São os ajudantes de que os cientistas estavam precisando. Os pesquisadores decidiram, então, equipar urubus de cabeça preta, aí tem o nome científico, né, dos urubus, corágips atrapos, comuns na região, com câmaras e aparelhos de GPS. Quando eles voam atrás de comida, os pesquisadores observam as imagens captadas pela câmera e usam o GPS para localizar o ponto da cidade onde existe acúmulo de lixo. A campanha recebeu o nome de Galinazo Avisa, que quer dizer Urubu Avisa em espanhol. E tem como objetivo, além de localizar os lixões, conscientizar os moradores sobre como o despejo incorreto do lixo pode causar danos ambientais e a saúde da população. No Brasil, segundo Weber, poucos pesquisadores estudam os urubus, mas conhecer a fundo esses animais poderia ser muito útil. O cientista contou a SHC que entender melhor a movimentação das aves nas cidades poderia evitar uma série de acidentes nos aeroportos brasileiros. Então é uma matéria aí das ECHC, que significa ciência hoje, para criança. E aí tem o site onde o texto está disponível. E aí é quando a gente faz a leitura de um texto falando aí sobre o urubu, onde pesquisadores relatam aí pesquisas relacionadas ao modo de vida do urubu e de como isso pode ajudar a população. E aí a gente observa, quando a Pró falou lá e mostrou a imagem, além aí da questão do nojo por conta da alimentação principal dos urubus, que é lixo, que é matéria em decomposição, tem também aí a questão do mal agoro, das tradições, das superstições relacionadas a esse animal. E por isso, esse animal sempre é visto com os olhos negativos, né? Ao seu modo de vida e a relação que nós podemos ter com esse tipo de animal. Mas o texto traz algumas informações que nos fazem pensar e refletir aí sobre como esse animal também tem aí o seu lado positivo, também tem a sua utilidade. nos fazendo refletir principalmente que independente da forma de vida, independente da relação que o ser humano pode ter com cada tipo de animal que existe no mundo, nós precisamos entender que cada animal tem a sua importância, tem a sua utilidade, né? Os animais, assim como outros seres vivos, fazem parte aí de uma cadeia, né? Fazem parte de um sistema. E para que esse sistema esteja equilibrado, é importante que todos existam. Lá no vídeo, foi mostrado alguns animais, inclusive, que estão em extinção, ou ameaçados de extinção. E isso é um ponto muito ruim quando a gente fala justamente no equilíbrio desse sistema. Porque quando animais ou outros seres vivos deixam de existir, dentro dos sistemas que eles fazem parte, acontece um desequilíbrio no ambiente. E isso não é bom nem para os animais, nem para os outros seres vivos, nem para nós, seres humanos, né? Nós temos tanta inteligência, tanta independência, mas nós fazemos parte de um sistema e precisamos aí da vida de todos os seres vivos para manter a nossa. Mas aí, ó, quando a Pró mostra esse texto falando do Urubu, e traz várias informações, né? Informações vindas aí de pesquisas científicas, aí a Pró pergunta, trata-se de qual gênero textual? Quem você acha que seria autor de textos como esse? Quem lê um texto desse gênero? Lê pra quê? Qual o objetivo desse gênero? Qual será aí, né? A intenção, o que é que serve um texto onde traz informações científicas, informações vindas de resultados de pesquisa, vinda com dados, né? Que justificam aí o que está sendo contado, falado sobre o tema abordado nos textos. Vamos lá saber? Olha só, esse texto que a gente acabou de fazer a leitura sobre o Urubu é um texto de divulgação científica, isso mesmo. E a gente vai entender agora como é que esse texto, ele se organiza e também pra que ele serve. Os textos de divulgação científica são aqueles que buscam compartilhar informações, pesquisas e conceitos científicos a um público que desconhece ou pouco sabe sobre o assunto. Então a gente já observa toda a importância que os textos de divulgação científica têm pra gente, né? Quando a gente se coloca aí como leitor desses textos. Porque nós teremos, através desses textos, informações sobre assuntos... Informações sobre assuntos que nós temos poucas informações ou que às vezes a gente nem sabe. As primeiras características desses textos são a abordagem temática de assuntos científicos e também o uso de uma linguagem acessível. Lembrando aí que os textos de divulgação científica podem abordar temas variados e podem também ser direcionados a públicos diferentes. Então é importante que a linguagem, né? Seja acessível, seja compreendida por qualquer pessoa, né? Ou pelo público que o texto está sendo direcionado. Esses textos aí podem até aparecer palavras, aparecer expressões que são ligadas aí às questões científicas ou ligadas ao público porque ele está sendo direcionado. Então é comum aparecer palavras que às vezes determinado leitor não vai saber o significado. Mas é muito importante que a linguagem seja clara, seja objetiva, porque a intenção do texto é trazer informação. E aí os textos de divulgação científica vão apresentar ideias, procedimentos, descobertas e também resultados a respeito de um tema determinado. E aí quando a gente observa texto de divulgação científica, pelo nome você já deve ter uma noção de que se trata de algo com base em estudos mais aprofundados, frutos de pesquisas e experimentos contribuindo para o bem da população. A protese é a imagem aí de um cientista, né? Mas aí lembrando que os cientistas não estão aí presos apenas a laboratórios. É comum a gente ter essa impressão, né? De cientistas ligados a laboratórios, a produtos químicos. Mas quando a gente fala em cientista, a gente entende aí o produtor de ciência. Então qualquer pesquisador, né? Que vai atrás de dados, que vai em busca de informações, de estudo, para comprovar ou para conhecer determinado assunto, é um cientista. Então independente de fórmulas de laboratório, muitas pessoas se dedicam a essa ação. E os textos de divulgação científica é uma forma de fazer com que as informações coletadas, as informações construídas pelos pesquisadores cheguem aí à população e possam beneficiar a população com conhecimentos que às vezes a população não tem. E aí como é a estrutura do texto de divulgação científica? A primeira parte é aí a introdução, que apresenta o assunto do texto, trazendo informações conhecidas e algumas informações novas, no intuito de situar e atrair o leitor para o texto. É como se no primeiro parágrafo, né? Tivesse ali uma introdução, uma apresentação sobre o assunto que o texto, no geral, vai tratar. Aí a Pro traz como exemplo aí o primeiro parágrafo do texto que a gente acabou de fazer a leitura, né? Nos mostrando justamente esse processo de introduzir, de situar e atrair o leitor para o restante, a leitura do restante do texto. Aí, ó, para muito de nós, os urubus sinalizam mau agouro ou diz a tradição que vai chover no dia seguinte. Mas cientistas da Universidade Nacional Maior de São Marcos, no Peru, vêem nesses animais possíveis aliados da fiscalização do despejo clandestino de lixo. Por isso, tem utilizado os urubus para localizar lixões na cidade de Lima, capital do país. E aí, além da introdução, o texto segue, né? Com outras formas aí de estruturar, de organizar as palavras e as frases, os parágrafos que constroem o texto. Então, temos aí a introdução e agora o desenvolvimento do texto, que deve apresentar aí as novas informações, explicá-las, embasá-las cientificamente, a fim de que o leitor possa ser apropriado a esse conhecimento, mesmo não sendo especialista aí na área. Então, a Pro traz outro parágrafo, né? Que dá continuidade ao texto. O projeto está baseado numa característica do comportamento dessas aves. Para buscar alimento nas grandes cidades, elas costumam se aproximar de regiões onde há muito lixo acumulado. Essa foi uma forma de os urubus se adaptarem ao ambiente urbano, quanto o biólogo aí Weber Novais, da WGM, Consultoria Ambiental. Na natureza, os urubus se alimentam de matéria orgânica em decomposição. E o lixo que o ser humano produz acaba se tornando algo próximo disso em seu novo habitat. A gente já observa aí o desenvolvimento do texto apresentando aí informações. E aí, desse modo, o desenvolvimento dá continuidade em outros parágrafos, né? E aí é necessário que se apresentem metodologias de pesquisa, dados e estatísticas, cenários e características específicas, tudo para que o assunto seja bem direcionado ao público. Então, é comum no desenvolvimento, além das explicações de como as informações chegam aí à construção do texto, né? Mostrar os resultados das pesquisas, como as pesquisas foram desenvolvidas, quais foram os dados coletados. E essas informações vão compor o desenvolvimento do texto. Então, há para trás aí mais dois parágrafos onde a gente pode perceber esse tipo de informação. Outro fator importante para a escolha desses animais foi a grande distância percorrida em seus voos diários. Sem bater asas, por se aproveitar das correntes de ar, o urubu pode voar até 200 quilômetros por dia e nem gasta muita energia, afirma a Webb. São os ajudantes de que os cientistas estavam precisando. Os pesquisadores decidiram, então, equipar o urubu de cabeça preta, o Coragips Atratus, comuns na região, com câmeras e aparelhos de GPS. Quando eles voam atrás de comida, os pesquisadores observam as imagens captadas pela câmera e usam o GPS para localizar o ponto da cidade onde existe acúmulo de lixo. A gente observa aí já informações específicas e também o procedimento utilizado para obter informações e para embasar a pesquisa que orienta o texto. E aí, por fim, depois da introdução e do desenvolvimento, nós temos a conclusão que apresenta justamente os resultados alcançados, caso se aborde uma pesquisa em específico. Ou também para fazer o fechamento da exposição do tema, por meio do entrosamento entre as ideias apresentadas e as ideias discutidas anteriormente aí nas partes anteriores, nos parágrafos anteriores. E é para trás justamente os dois últimos parágrafos do texto onde a gente tem como exemplo aí a conclusão sendo mostrada, fazendo parte da estrutura de um texto de divulgação científica. A campanha recebeu o nome de Galinas Vavisa, que quer dizer Urubu Avisa em espanhol, e tem como objetivo, além de localizar os lixões, conscientizar os moradores sobre como o despejo incorreto do lixo pode causar danos ambientais e a saúde da população. No Brasil, segundo Weber, poucos pesquisadores estudam os urubus, mas conhecer a fundo esses animais poderia ser muito útil. O cientista apontou a CHC que entender melhor a movimentação das aves nas cidades poderia evitar uma série de acidentes nos aeroportos brasileiros. Pois é, então a gente observa a importância dos textos aí construídos com essa questão, com essa informação vinda aí de pesquisas para trazer não só a informação em si, mas para mostrar para a gente que nossa opinião, nosso conhecimento em relação a vários temas pode ser mudado, nos mostrando a importância também da ciência e dos estudos na nossa vida. E aí a Pró traz um texto, traz um vídeo que a própria Parô, falando justamente da importância da ciência. Gêneros textuais, texto de divulgação científica. Você sabe qual é o objetivo de um texto de divulgação científica? Isto é, os estudos realizados por pesquisadores em universidades e laboratórios para o público em geral. E qual é a importância da divulgação científica? Ciência e sociedade sempre estiveram tão entrelaçadas que às vezes nem percebemos como estamos cercados de tanta tecnologia. O celular que está em suas mãos é uma máquina, um microcomputador superpotente com diversos recursos. Também a internet, o rádio, a geladeira, a descoberta de vacinas, entre muitos outros exemplos, só existem por conta do desenvolvimento tecnológico e científico. Assim, é fundamental que as pessoas saibam como é feita uma pesquisa, os métodos utilizados, os resultados obtidos para compreender o papel da ciência na sociedade e defender e apoiar esses estudos. Atualmente, a divulgação científica ocorre em praticamente todos os formatos e meios de comunicação, como documentários de televisão, revistas de divulgação científica, artigos periódicos, websites e blogs. Existem, inclusive, canais de televisão dedicados exclusivamente à divulgação científica, que revelam o interesse de uma grande parcela do público pela ciência. Para despertar esse interesse, é preciso adaptar a linguagem ao público, usando palavras e expressões acessíveis, de fácil compreensão, além de recursos e técnicas que facilitem a conversa entre pesquisadores e a sociedade em geral. Dessa forma, o conhecimento pode ser aplicado no dia a dia para melhorar o convívio entre as pessoas e facilitar o nosso acesso à saúde, à educação e a diferentes tecnologias. O conhecimento científico, como uma consequência do acesso à informação, pode até inspirar alguém a seguir carreira acadêmica. A ciência está presente em diversas situações da nossa vida e cada um de nós pode colaborar com pesquisas, com a divulgação desses estudos e também com a leitura. E aí, depois de observar toda a importância da ciência e também dos textos de divulgação científica para a sociedade em geral, por trazer informações necessárias em muitos momentos para melhorar a nossa vida, a Provolta fazendo as perguntas que a Provez antes de iniciarmos a leitura e conhecermos as características do texto. E aí, acredito que agora, depois disso tudo, você já tenha respostas para as perguntas que a Provez. Trata-se de qual gênero textual? Quem você acha que seria autor de textos como esse? Quem lê um texto desse gênero? Lê para quem? Qual o objetivo desse gênero? Eu acredito que você já saiba responder essas perguntas, não é? Mas aí, a Pro termina por aqui. Pensando nisso, você pode até responder em seu caderno e observar toda a importância dos textos de divulgação científica para a vida da sociedade como um todo. Ó, dê continuidade agora, não é? Com a atividade que a sua própria professor preparou e a gente se encontra. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau.